E aí as pessoas, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre uma série da Netflix, Tabula Rasa. Como muita gente vem percebendo, eu não estou lendo muito nesses últimos meses, ou últimas semanas. E aí algumas pessoas pediram pra que eu falasse sobre as séries que eu venho assistindo, já que desde o início do ano eu tô ali bem assídua, continuando as minis séries e vendo novas. Foi o caso de Tabula Rasa, que é uma série da Netflix que vai contar a história de Me. Me tem amnésia, uma amnésia meio seletiva ali, só que ela foi a última pessoa a ser vista com um cara que tava desaparecido e a polícia tá atrás dele, e aí eles começam a investigá-la. Só que ela está internada no hospício, por algum motivo, e aí a gente começa a ver que ela tem alguns problemas familiares, a gente começa a entender um pouco essa investigação, porque a série é contada no presente e ela traz flashbacks, que a gente vai começando a construir a história da personagem e saber como ela chegou até ali. O primeiro motivo pra ver essa série é que ela foge completamente daquele círculo ali, Estados Unidos e Inglaterra, então é uma série que as pessoas falam Flamengo, que eu nem sabia que existia esse idioma, mas enfim. É uma série belga e, de início, você vai estranhar, porque você não consegue identificar as palavras, é uma coisa meio doida, você meio que dá um bug, mas aí logo em seguida você já começa a familiarizar, inclusive depois de um tempo a gente começa a perceber meio que umas semelhanças com inglês, francês e alemão. Há um tempo eu fiz um vídeo sobre personagens que a gente não pode confiar, seja porque bebem, seja porque tem amnésia, e aí tabula rasa cai como uma luva, porque nosso protagonista, como eu já falei, tem amnésia. Com esses flashbacks a gente começa a tentar montar a história, só que a gente sempre fica com aquele pé atrás, tipo, ah, não sei se eu posso confiar nas lembranças dela, não sei se ela tá manipulando, eu não sei como é que eu posso juntar, ela não tem como lembrar, né, numa ordem cronológica, e aí você fica meio que muito presa nesse suspense, o que pelo menos pra mim é uma coisa muito positiva. Esses flashbacks nos levam ao terceiro motivo, porque você começa a montar a cronologia de uma maneira meio independente, porque as coisas vão aparecendo e você tem que suspeitar de algumas coisas ou criar algumas teorias, e apesar de elas parecerem óbvias, a série vem muito bem nesses plots, e aí elas mostram de uma maneira completamente diferente. Você, sabe quando você acha que aquilo é óbvio, aí você duvida do seu óbvio? Não, não é possível que eles façam isso, porque isso vai ser muito óbvio. Eles realmente não fazem o óbvio, então dá tudo certo, porque você acaba sendo surpreendido o tempo inteiro durante a série. Desde os últimos dias eu li uma crítica que as séries que estavam sendo produzidas pela Netflix agora, por exemplo, alguém lhe indica, aí fala assim, tenha paciência que lá pelo sexto, pelo sétimo vai dar uma melhorada. Mesmo então, não tenha um tempo não pra ficar esperando o sexto episódio pra o negócio melhorar, pelo amor de Deus. Como essa série só tem nove episódios, e eles trazem muito bem essa questão do suspense, logo de início o negócio já pega. Você, sei lá, no segundo episódio você já fica, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo, essa teoria que será que vai dar certo, e eu não tô entendendo nada, mas eu quero saber o que vai dar. Então eles conseguem prender a pessoa desde o início. Então é uma série que você não vai precisar se preocupar em ter que esperar o quinto, o sexto, o seto episódio pra o negócio melhorar. Ele já começa quente, e aí você já vai entrando na onda e no suspense que eles trazem. Alguém comentou comigo, acho que foi Stephanie, que foi justamente a amiga, minha amiga que viu comigo essa série, que alguma série que eu não lembro agora, criava muitos personagens, e no final das contas uns dois ou três tinham realmente relevância pra história. Uma coisa que eu gostei muito em Tabula Rasa foi que todos os personagens têm alguma importância na história, ali pro desenrolar. Você acha que ele vai ser meio aleatório, mas ele acaba que no final ele vai ter uma explicação para estar ali. Então a maneira como foi criado, as atuações, tudo meio que girou pra que a história como um todo acontecesse de uma maneira muito marcante e muito concisa. Confesso que a série não tem tantos personagens assim, e às vezes eu fico com um pouco de medo, porque quando você enxuga o elenco, as coisas podem parecer um pouco óbvias. Você começa a não ter opções de culpados. Mas reafirmo aqui que eles realmente conseguem fazer um plot que vai surpreender. Assim, pelo menos me surpreendeu bastante. Sério, ninguém esperava. Eu criei mil teorias e nenhuma deu certo. Foi isso que aconteceu. E eu adoro as séries que fazem isso comigo, porque como a gente já vê muita coisa, acaba que a gente já suspeita e geralmente a pessoa já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer, o que não foi o caso de Tabula Rasa. Deixa aqui embaixo se você já viu essa série, o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda. Mas se você ficou interessado, vejam pelo menos o trailer, alguma coisa assim, que, olha, já vou dizendo desde já que eu sei que eu vou se revender, porque é uma série muito boa. Pra quem gosta desse estilo, né, de suspense e coisas que você precisa estar criando teorias e afins. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, já mandei essa indicação pra ver junto, inclusive eu vim com duas amigas minhas, que foi ótimo porque a gente ficava conversando sobre e criando teorias mil. E tudo aconteceu mal porque ninguém acertou, mas vida que segue. É ótimo isso porque aí já é uma nova forma de ver as coisas. Segue a gente em todas as redes sociais, fica ligado porque este mês a gente tá tendo vídeo todos os dias, então amanhã tem mais. Até lá, valeu! Faz uma mima que ele Tabula, o que? Ah, eu nem falei que era Tabula, né? Eu nem sei o que. É pra mim é um negócio, um Tabula. Tabula Rasa. Não, Tabula Rasa é uma teoria filosófica. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. O que é isso?